A CIDADE NO BRASIL Recife tá aqui só aquele ditado De longe encanta, de perto espanta É só chegar mais perto pra se espantar com cenas assim E olha que isso tinha acabado, viu? Mas o descaso com a cidade é tanto Que a gente voltou a ver palafita em tudo que é canto É desumano Falta tudo aqui Saneamento, saúde, educação, dignidade Viver em palafitas não é escolha É falta de oportunidade, minha gente Quando o nosso partido foi gestão aqui no Recife Foram removidas cerca de 2 mil palafitas E entregues mais ou menos 7.500 apartamentos em habitacionais Mas hoje o que a gente vê É que as palafitas voltaram a ser um drama aqui na cidade Quando chove a maré enche Os barracos caem Aí o telhado vaza de um lado, vaza do outro A gente tem que comprar lona pra botar Se deixar a maré tomar conta de casa todinha Já teve caso de criança cair dentro da maré Morrer afogada Com o programa Palafita Zero, nós assumimos o compromisso De dar às pessoas uma vida digna, uma casa pra morar Vamos concluir as obras dos habitacionais que estão paradas E nos locais onde hoje estão as palafitas Vai ter um espaço pras pessoas viverem a cidade Não é 100% não, é 1000% de bom Porque vai beneficiar muita gente Muita família que tem um sonho igual o meu De ter um lugar digno de morar Hoje uma casa de verdade representa tudo Representa melhora, representa cuidado Representa até uma felicidade pras crianças Poder andar descalço por dentro de casa Poder brincar E na hora de realocar essas famílias Tem que ser pra perto Pra respeitar a identidade E o vínculo que elas têm com aquele território Como ela vai fazer isso? Minha gente, vai voltar a ser como era antes Muita gente que mora em Palafita Vai ganhar uma casinha massa Porque Marília vai terminar as obras Dos cinco habitacionais que estão paradas Mudando a vida de mais de 3 mil pessoas E urbanizando a área de onde forem retiradas as palafitas Bate coração Bate que a esperança continua maior que nunca E o povo do Recife não quer mais do mesmo Eles vão atacar Vão querer desqualificar uma mulher Vão fazer de tudo pra se manterem no poder Mas não ligue Deixa quem quiser falar Agora somos todos juntos Num só coração Porque o que se leva dessa vida, meu Recife É o amor que a gente tem pra dar Bate, 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 coração Dentro desse velho peito Você que tava acostumado a ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, 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 tu Bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, 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 tu Bate coração Agora é pro Recife por você Oi, tu, tu, tu Bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, tu Bate coração Maria, tá bom? Lula. Arraiz. Agora é Marília Arraiz. O Brasil todo está vendo e está indignado. O candidato João Campos, em desespero, joga sujo para atacar Marília Arraiz, que lidera as pesquisas. Nenhuma proposta. Só ódio. A imprensa de todo o país está noticiando as calúnias e mentiras deles. Nas redes sociais, as pessoas manifestam sua revolta. O PSB quer a todo custo evitar que Recife tenha a primeira prefeita mulher da sua história. Mas no dia 29, Marília Arraiz vai provar que amor e respeito são sempre mais fortes. Ele está usando esse método para fazer uma campanha errada, né? Que isso não é política, né? Tudo mentira, na verdade. Tentando atacar até com relação à fé. A gente que é crente, botando a religião da gente no meio, né? O que ele está fazendo está errado. Fascismo, desespero e preconceito também, pelo fato de Marília ser mulher. A gente está vendo o desespero de um candidato totalmente despreparado para tomar conta da cidade do Recife, sem preparo nenhum. A candidata do PT tem falado muito em virar a página. Ela só esqueceu de dizer que isso o Recife já fez há quase oito anos, quando era administrado pelo PT de Marília. Muitos que eu conhecia que era PT saíram do Deus, desacreditaram do Deus. Você deve lembrar por que o Recife tirou o PT da prefeitura. Era muita briga e pouco resultado. A comunidade que a gente mora não teve melhoria nenhuma com o governo do PT. O PT chegou a fechar o hospital, não investiu o mínimo obrigatório em educação, mas confusão era nível máximo. Me decepcionei, não dou voto nunca ao PT, certo? Pode ser homem ou mulher que esteja no poder, eu não dou. Quando eu lembro do PT, decepção. Aí o Recife foi lá e disse, vamos virar essa página. Hoje, o Recife não fecha hospital, ele abre. Como o da mulher e o da pessoa idosa. E no IDEB também da chuva. Referência no país em qualidade na educação. Isso tudo quer dizer uma vida melhor para os recifenses. Porque existem muitos outros exemplos para contar. Diferente do PT, que só dava mau exemplo. Será que alguém ia querer isso aí de volta? Virar uma página para trás? Está na hora de tocar em frente. E começar a escrever um tempo novo. Com ainda mais conquistas. No Recife que avança. E vira páginas todos os dias. Passei a campanha inteira assistindo como os candidatos adversários. E juriavam nossa cidade e o nosso trabalho. Sem sequer reconhecer uma obra, uma ação da Prefeitura. Não me preocupa a bacharia em si. O que me preocupa é que, como diz João Campos, nada sólido se constrói sobre o solo mole da mentira. Podemos ter defeitos, como qualquer um. Mas esses defeitos passam longe das barbaridades que foram ditas. Só não erra quem não faz. Nesses anos, mostramos que sabemos tirar projetos do papel como ninguém. Em décadas, não tinham acontecido tantas coisas na nossa cidade. Você sabe disso. Agora chega a hora de escolher um novo prefeito. Se você quer que esse ritmo de trabalho avance mais, tem uma opção. Se você quer que haja mudanças sem correr o risco de entrar para trás, a opção é a mesma. Se chama João Campos. Minha candidatura surgiu de um sentimento de que eu posso contribuir pela minha cidade. De que eu posso deixar a minha carreira profissional de engenheiro para colocar na minha vida a vocação de cuidar das pessoas. De trazer algo que é próprio da nossa geração. De ser inquieto. De não aceitar o não como uma alternativa. E buscar aquilo que é possível ser feito com coragem, com altiveza e com inovação. Surgiu de um sentimento também que eu posso dar continuidade à luta de Eduardo Campos. que fez tanto pelo Recife, o Pernambuco, que teve a sua carreira interrompida. A gente precisa reacender essa chama. A chama de alguém que pode ter esperança no futuro. A gente está pronto para poder construir a vida de cada um e cada uma da nossa cidade com esperança e com muito amor. Confie na gente. Nós vamos fazer um grande trabalho à frente da Prefeitura do Recife. Quem tem uma casa para chamar de sua, saber que é sua, que vai ser sua, isso é muito importante. Ele não sabe a bênção que ele vai fazer dar uma casa própria a uma pessoa. E para entender o crédito popular, hospital da criança com paz no Totó. Os pais aqui onde a gente mora, ia ser uma coisa ideal. Educação, cultura, esporte, lazer, a gente tem tudo, pô. E dois novos parques para a gente viver melhor. Praça da infância, para a turma brincar. Nós não queremos o melhor para os nossos filhos. Coisas que a gente não pôde ter, ele está com um projeto de fazer para os nossos filhos. Deu acesso à cidade, João Campos vai triplicar. 40, 40, João Campos é 40, 40, 40, 40. Por respeito ao povo do Recife, vamos precisar interromper um pouco nosso debate sobre o futuro para falar sobre um passado ainda presente, mas omitido pela candidata Marília. O Ministério Público pediu a condenação de Marília Reis por contratação de funcionários fantasmas. Agora em áudio, também publicado pela imprensa nacional, o deputado Túlio Gadelha, aliado de Marília, sugere que ela faz rachadinha no seu gabinete. Ouça um trecho. O Recife não merece ter uma prefeita do PT processada pelo Ministério Público na Justiça. O Ministério Público na Justiça